Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar Sem ambas, mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar Sem ambas, sem ambas Sem ambas Mas eu gosto assim, a Mari não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar